ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Taxa de mortalidade por AIDS no Amazonas está acima da média nacional. Juízes e promotores fazem mobilização contra projeto aprovado na Câmara que prejudica o poder judiciário. Bombas caseiras são encontradas durante revista no presídio do Puraquequara. Polícia Federal apreende quase duas toneladas de droga e prende quatro pessoas. Passagens de ônibus para viagens intermunicipais estão mais caras. E ainda, ingressos para torneio internacional de futebol feminino são retidos no aeroporto. E primeiro dia de vendas é marcado por reclamações de torcedores na Arena Amadeu Teixeira. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. No dia mundial de combate à AIDS, a notícia é muito ruim para o Amazonas. A taxa de mortalidade por AIDS aqui no estado está acima da média nacional. Só este ano, 222 pessoas morreram vítimas da doença e mais de 500 foram diagnosticadas com o vírus HIV. Conviver com a AIDS não é fácil. Não é fácil por conta dos efeitos colaterais dos medicamentos. Ela é uma doença crônica. Só que a gente esquece de dizer que ela é uma doença crônica degenerativa. Essa é a vida da Marinês há 19 anos. Casada, hoje ela diz levar uma vida normal. A gente toma todos os cuidados. Usamos o preservativo. O preservativo ainda é a melhor forma, ou se não, a única forma de evitar a transmissão do HIV. A doença não tem cara e nem cor. Ela não faz seleção de vítimas. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, mais de 3 mil pessoas receberam o diagnóstico positivo para o HIV aqui no Amazonas. 74% eram gestantes. Principalmente as adolescentes têm sido vistas como um grupo vulnerável. E a exposição sexual desprotegida e, consequentemente, a gravidez, a gestação. E é nesse momento que ela acaba sabendo do diagnóstico do HIV. Mas, desde 2013, os índices de HIV têm aumentado entre os adolescentes. 59% dos casos também atingiram jovens na faixa etária de 20 a 34 anos. Só que a gente tem visto um aumento entre os adolescentes e jovens de 15 a 19 anos. E isso realmente é uma preocupação. E a gente tem trabalhado muito a parte de prevenção, junto com a sociedade civil e também a parte de testagem. Os jovens chegam na faixa etária, onde desperta a sexualidade. E essa, às vezes, a desinformação ou a acomodação da informação é o grande perigo, é o grande risco. O Efraim faz parte dessa estatística. Ele descobriu que estava com HIV aos 24 anos. Receber essa notícia não é tão simples, não é tão fácil de absorver ela. No entanto, por exemplo, depois que você começa a ter mais informação, ler a respeito do assunto, você aprende a lidar com isso de uma maneira mais, vamos dizer assim, confortável. Do início do ano até agora, 556 pessoas foram diagnosticadas com o vírus HIV em todo o Amazonas. Até setembro deste ano, a Fundação de Medicina Tropical registrou a morte de 222 pacientes soropositivos. O que significa dizer que a cada dois dias, uma pessoa morre com AIDS. Por isso, é importante conhecer bem o que são o HIV e a AIDS. HIV e a AIDS não é a mesma coisa. HIV é o vírus no momento em que você se infecta e a AIDS é uma progressão dessa doença. Não significa que toda pessoa que vai ter HIV vai ter AIDS. Passar pela descoberta da doença, que não tem cura, já é difícil. Imagine superar o preconceito. O preconceito, ele dói na alma. A própria família abandona porque acha que ele vai passar para as outras pessoas no copo, na toalha. Mas nós sabemos que não é assim. O Dia Mundial de Combate à AIDS foi marcado por eventos de prevenção e realização de testes rápidos para detectar a doença. Esta estudante de odontologia fez questão de fazer. Nós que somos da área da saúde, é muito importante saber do resultado, assim, porque nós lidamos com todos os tipos de pessoas. E o teste é rápido mesmo. Dura menos de 10 minutos. E sabe qual foi o resultado do teste da adenessa? Não reagente, negativo. E você jovem também que está assistindo, por favor, quando tiver a primeira oportunidade, faça assim. Não se renegue porque ao ano nós perdemos muitas pessoas por ocultar, por ter medo de saber desse resultado. Mas não tenha. Os testes rápidos para HIV AIDS vão ser oferecidos a partir desta sexta-feira em 106 unidades de saúde municipais aqui da capital e também da zona rural. Os juízes, promotores de justiça e procuradores da república se mobilizaram hoje em todo o país contra as medidas aprovadas na Câmara Federal. Elas ferem o judiciário e a atuação nos processos. Foi nessa sala no Fórum Enoque Reis. Todos os juízes da justiça estadual pararam o trabalho para se juntar a procuradores, promotores de justiça, juízes federais e do trabalho. A mobilização foi feita no mesmo horário em várias capitais brasileiras. É contra o projeto de lei aprovado na Câmara Federal, que trata das medidas de combate à corrupção, mas que recebeu 12 emendas e prejudica a atuação de juízes, promotores e procuradores. Um dos itens prevê crime de responsabilidade. Falar em abuso de autoridade com o texto que está aí é ignorar que o povo brasileiro precisa de uma justiça forte, de um ministério público forte, porque o texto que está aí impede que essas instituições atuem com independência de verdade. Para eles, a emenda intimida o trabalho e prejudica as investigações de qualquer tipo de crime. Tinha inicialmente 10 medidas que foram inicialmente pensadas pelo Ministério Público Federal. Elas foram encampadas, abraçadas por mais de 2 milhões de pessoas. Foram encaminhadas essas medidas ao Congresso Nacional e praticamente das 10 medidas só sobraram duas e com alguma outra modificação. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto por 445 votos a favor, um contra e três abstenções. Uma das preocupações, por exemplo, é que caso o magistrado tenha uma visão crítica de uma determinada operação policial e peça prisão preventiva, pode ser interpretado como criminoso por manifestar opinião sobre o assunto. Eles fizeram uma distorção de um projeto de lei de iniciativa popular para se proteger, para se blindar e para evitar que juízes e promotores cumpram o seu dever constitucional. Nós juízes de julgar e eles promotores de investigar. Os manifestantes acreditam que as medidas serão rejeitadas no segundo turno da votação no Senado. Mas caso isso não aconteça, eles ainda esperam que o projeto possa ser vetado no Supremo Tribunal Federal. O golpe da saidinha terminou com um dos assaltantes baleados hoje à tarde aqui na capital. Uma outra pessoa também ficou ferida. O repórter Bruno Fonseca traz os detalhes. Pois é, foi por volta de 1h45 da tarde que dois homens identificados como Marcos e Padrão estavam na porta deste banco esperando um empresário com o nome não identificado sair do local. Segundo informações preliminares da polícia, eles conseguiram roubar 10 mil reais da vítima. A equipe da DRF já está investigando uma quadrilha, uma associação criminosa que está agindo na modalidade saídinha de banco já aproximadamente um mês. São indivíduos de alta periculosidade que já praticaram vários roubos, inclusive um de 190 mil reais, onde havia um empresário dentro de uma caminhonete S10. Logo após esse crime, eles fugiram, foram para outro estado, ficaram por mais de cinco meses e aí nós tomamos conhecimento que eles tinham voltado, retornado para Manaus. Foi a partir daí que as investigações continuaram. Eles fugiram em uma moto. A polícia perseguiu. Houve troca de tiros na antiga rua Belém, no Nossa Senhora das Graças. Os assaltantes foram atingidos e uma outra pessoa ainda não identificada também foi baleada. Um dos assaltantes ainda conseguiu andar até a rua Maceió, mas foi capturado. Entrou correndo aí, cara. Eu estava em pé ali na loja, ali no escritório, e ele entrou correndo aí. Eu fechei a porta. Mas se ele tivesse entrado, ele pega a gente como refém, entendeu? Foi muito rápido ele. Segundo a polícia, uma das três pessoas chegou a óbito. O crime foi latrocínio. A DRF cuida do caso. Eu volto com você no estúdio. E duas bombas caseiras, celulares, armas brancas e drogas foram encontradas no presídio do Puraquequara, em uma revista feita hoje pela manhã. Todos os objetos recolhidos seriam usados para desestabilizar o sistema, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária. As revistas preventivas têm sido feitas toda semana para evitar fugas em massa e rebeliões. O IPEM fiscalizou hoje postos de combustíveis aqui na capital. A preocupação é com a qualidade da gasolina e com a quantidade informada nas bombas. Quem abastece nem sempre se dá conta. Fim da abastecência, que está mais barato, e vai embora, não percebe, né? Mas alguns motoristas já perceberam que há algo errado. Eu tenho a medida certa. Em outro posto, eu boto 20, não tem a medida certa. Ou seja, quer dizer que estão botando muito aire, que é gasolina. O Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, fiscalizou hoje postos de combustíveis da capital. Ao todo, 15 postos foram denunciados. Os motoristas desconfiaram que a quantidade de combustível abastecida estava abaixo do que deveria. A quantidade de combustível informada na bomba precisa ser exata e corresponder ao que foi pago pelo consumidor. Caso contrário, é crime. Solicite imediatamente uma aferição do gerente do posto de gasolina. Todo posto de gasolina em Manaus tem uma medida de volume, um aferidor calibrado pelo IPEM. Esse ensaio tem que ser feito na hora. As reclamações feitas pelos consumidores também estão relacionadas a defeitos nas bombas. Nesse posto, uma foi lacrada. E a outra estava no limite permitido da margem de combustível abastecida. A portaria do Inmetro define uma tolerância de mais ou menos 100 ml a cada 20 litros de produto fornecido. Nós encontramos aqui após o ensaio a bomba trabalhando exatamente nesse limite, menos 100 ml. O dono do posto foi autuado. O que ocorreu agora, e dá vazão um pouco, mas que nós estamos dentro do limite oferecido pelo IPEM, é porque do abastecimento nós estamos com um preço mais baixo. Então, ocorre essa vazão em todos os postos. Ou então, todos os donos dos postos que vocês conversaram, ele vai ver que ocorre esse pouco dessa vazão. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 092 2020, de segunda a sexta. Se comprovada a irregularidade, o posto de combustível pode até ser fechado. E a Força Aérea Brasileira informou que três aviões do modelo Hércules C-130 estão prontos para decolar da base aérea de Manaus, rumo a Medellín, na Colômbia. Os aviões cargueiros vão trazer os corpos das vítimas do acidente aéreo com a equipe da Chapecoense e jornalistas. A viagem deve durar quatro horas e o embarque dos corpos, duas horas. No retorno ao Brasil, vai ter novamente escala em Manaus para despacho da Alfândega. Daqui, os aviões seguem para Chapecó, em Santa Catarina, em uma viagem que deve durar seis horas. Daqui a pouco, Polícia Federal faz maior apreensão de drogas este ano aqui no estado, quase duas toneladas. E ainda aumenta o preço das passagens de ônibus em viagens intermunicipais. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho